Música Música Estamos muito gratos, né, por realizar mais uma edição do desfile cívico-municipal, desta vez contando com a participação e o envolvimento de todas as secretarias. O desfile ficou gigantesco, né, tomou uma proporção maior do que nós havíamos realizado em outros anos. E, com isso, deixou de ser uma atividade de responsabilidade somente da educação e passou a ser uma atividade da gestão. Agradecemos também pela gestão do prefeito Rivelino, que vem sempre inovando e sempre nos dando condições para que nós possamos realizar tamanho evento. Então, estamos muito gratos, muito satisfeitos, cansados, mas muito satisfeitos por conseguir realizar mais um grande evento no município de Patu. E muito feliz pelo resultado. Hoje a gente teve a grata satisfação de realizar mais uma edição do desfile cívico, o desfile de 132 anos da nossa cidade. É uma imensa alegria ajudar na organização desse desfile, que contou esse ano com mais de oito bandas de cidades vizinhas, cidades que vêm para cá contribuir com a sua questão cultural e com a sua tradição em bandas de música de toda a nossa região. Nós tivemos bandas aqui do Rio Grande do Norte, bandas da Paraíba, nós tivemos a nossa banda Luiz de França, que é quem realmente faz esse desfile acontecer, é quem puxa o desfile, é quem guia o desfile em todo o seu percurso, com algumas inovações com o Corpo Coreográfico Municipal. É muito feliz a gente olhar um desfile que toma a nossa Avenida Lauro Maia completa. A gente chega no final do desfile, está saindo da estação, quando vemos ele estar aqui na Praça de Eventos Oliveira Rocha. Então, é de encantar os olhares, quando a gente vê cada contribuição de cada escola, de cada espaço, de cada grupo cultural que se envolve nessa perspectiva. Não só os grupos escolares, a gente fala de grupos que se preparam durante dois, três meses para trazer aquilo que a gente tem de melhor da nossa cultura. A gente chega no final do desfile, está saindo da nossa cultura. A gente chega no final do desfile, está saindo da nossa cultura. A gente chega no final do desfile, está saindo da nossa cultura. A gente chega no final do desfile, está saindo da nossa cultura. A gente chega no final do desfile, está saindo da nossa cultura. A gente chega no final do desfile, está saindo da nossa cultura. A gente chega no final do desfile, está saindo da nossa cultura. A gente chega no final do desfile, está saindo da nossa cultura. A gente chega no final do desfile, está saindo da nossa cultura. A gente chega no final do desfile, está saindo da nossa cultura. Legenda Adriana Zanotto